Alô galera do canal, Sinuca MS, o canal dos amantes da Sinuca Aqui na mesa, Tita de Iturama contra Paraíba Torneio de Bolinho em Fernanobras, dia 24 de agosto de 2019 Organização e realização, Marcelo e Vagnão O que é que o Jorna vai fazer? É... Mas o Jorna é um trouxa? Vai, vai, vai 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 Vai Fio, então me sente longe aqui, ó, esse carro de pingo meu. Tchau! Fio! 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 Fio aí! Fio! 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 50 na bola, 50 na bola, sem ver. Não, não importa, não importa. 50 na bola, vamos ver se ela é igual. Vamos ver se ela é igual. Vamos ver se ela é igual. Vamos ver se ela é igual aí, ó. Vai, deixa a minha cabeça aqui igual. Vamos ver se ela é igual. Eu vou nesse lado, ó. Só o treino aí. Pra cá, pra cá, pra cá. O cara quer saltar a bola? Eu vou no ser, rapaz, que você não quer. Eu vou no ser. O Tito é morante. Próximo, quando tinta? Pode tá aqui? Espera, pode se eu 퍼 aqui. P historica, pode ter, pode se eu pegar um show. Não vaibrar, por escrito, pa nada. Ó, fica vendo, ó. Tá lá. Tá aí? Tá bem, bicho. Fica vendo! Pra fácil parar agora por vir. Fique fazendo Falei para ele que ele ia passar, putz Falei, rapaz Falei para ele que ele ia passar Eu vou seguir na bola Eu vou seguir na bola Vai, rapaz Eu vou seguir na bola nesse dado de briga aqui É, o Paraíba está dando 2x0 no título Quem faz 3, classifica Vindo para lá e vindo Vindo para lá e vindo Fique fazendo 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.